As autoridades de Bangladesh informaram nesta sexta-feira que subiu para 25 o número de mortos pelo incêndio ocorrido nesta quinta, em um edifício em Dhaka, capital do país. Além dos mortos, 73 pessoas ficaram feridas. Segundo as autoridades, os 25 corpos já foram entregues às famílias. O corpo de bombeiros continua os trabalhos de busca no prédio, por isso o número de vítimas pode aumentar. O fogo começou nesta quinta em um dos andares inferiores do arranha-céu. No início do incêndio, muitas pessoas ficaram presas e algumas morreram ao cair do edifício quando tentavam escapar das chamas. O incidente acontece há pouco mais de um mês depois de um grande incêndio que arrasou quase totalmente sete edifícios na parte antiga de Dhaka, deixando 70 mortos e 55 feridos.